Olá galera, beleza? Eu sou o Panulti. Seja bem-vindo, galera, a mais um vídeo. Seguinte, no vídeo de hoje, meus amigos, eu vim mostrar pra vocês as figurinhas que ficaram comigo, ficaram na minha mão, ficaram à solta. E, cara, essas figurinhas eu não vou conseguir trocar, nem nada do tipo, nem vender, nem nada, porque são as figurinhas que sobraram, tá ligado? Que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, são figurinhas top, tá ligado? Que dá pra gente trocar por uma outra figurinha, tá? E, cara, não deu, tá? Porque, pra quem não sabe, o ponto que fica aqui na minha cidade, que fica, no caso, dentro do shopping, Fechou? Então, não vai estar dando pra gente estar trocando aí, porque acabou, né? Acabou a copa, o Brasil foi eliminado, e uma par de coisas aí. Então, a galera, tipo, desanimou, não vai mais, tá ligado? Enfim, acabou, tá ligado? Bom, mas eu vou mostrar pra vocês hoje todas as figurinhas, tá? Que sobraram aqui, ó. Vamos pegar aqui na nossa abóbora. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho... Acho que tenho essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês as figurinhas do vídeo de hoje. Então, o vídeo vai ser esse. Já deixa o like, já se inscreve no canal. Que tem vídeo todos os dias, 11 horas, meio-dia. Esse é o horário que sai vídeo no canal. Ó, essas aqui são as figurinhas que sobrou. Ah, mas sobrou pouquinho. Pouquinho, mas nós trocou bastante, tá ligado? Eu acabei trocando bastante. E, ó, aqui sobrou... Caraca, mano, ó. Sobramos aqui... Essa daqui é o... Figurinha do estádio, ó. A primeira figurinha que sobrou foi essa daqui do estádio. Que já é difícil, tá ligado? Vamos pra próxima. A próxima que sobrou foi o goleiro do Qatar. Foi esse goleiro aqui do Qatar. O próximo foi o Gap, da Holanda. O Samuel Pietê, do Canadá. É o mais um que sobrou. O Taylor Ardemans, dos Estados Unidos. O Denis Zacaria, da Suíça. O Bruno Fernandes, de Portugal. André Silva, também, de Portugal. Giovanni Lo Celso, da Argentina. Olha aí, ó. Maxiel Rubens, do Polônia. Adjit Kubitsch, da Austrália. Fechou? Pierre-Emile Objerg, da Dinamarca. André Sluck Olsen, do Dinamarca, também. E o Conor Roberts, do País de Gales, tá? Então, essas foram as figurinhas que acabou sobrando com a gente. Acabou ficando aqui. E essas são as figurinhas que a gente não vai conseguir mais trocar. Infelizmente. Então, vamos. Vamos ficar com essas figurinhas de lembrança pra nós aí. Fazer o quê, né? Se a gente conseguir achar alguém, enfim, outra coisa do tipo. E eu tenho uma aqui da Coca-Cola. Que, no caso, é o Kevin Brin da Bélgica, ó. Essa aqui eu acabei ganhando, tá? Que vem na Coca-Cola. Pra quem não sabe, a gente completou também as figurinhas da Coca-Cola, tá? Já estou com o meu álbum aqui, ó. Já deixei separado. Pra mostrar pra vocês todos os andamentos que tá. Eu vou pedir algumas figurinhas, tá? Que estão faltando aqui no álbum. Pra gente tá colando. Pra gente tá gravando mais vídeo aí pro canal, tá? E pra gente tá chegando no nosso ponto final, tá? Porque acabou a Copa, né? Então, uma hora que o álbum da Copa vai acabar também. Da gente tá completando. E o conteúdo do canal vai tá mudando, fechou? O que que é, eu não sei. Mas, na verdade, eu tenho muitas ideias, novidades pra vir pro canal. Pra tá colocando aí nos vídeos, tá? Mas aí vai depender mais de vocês, tá ligado? Nos acessos, enfim. Aquela coisa toda. Mas eu tenho ideias. Bom, aqui tá a nossa parte da Coca-Cola. Que está completo, ó. Completo. Todas as figurinhas. São nove figurinhas. E as nove figurinhas estão coladas, tá? Então tá aí, ó. Completinho. Completar só. Tá muito bonito essa parte. Muito top. Consegui me completar. Aqui foi um pouco... No começo tava fácil pra completar essa da Coca. Mas depois começou a ficar um pouco difícil. Porque no final... Nos últimos dias aí, que acabou a Copa, eu acabei comprando uma Coca que faltava pra mim. E eu não tava conseguindo enxergar o número. Tava, tipo, muito difícil. Não deu pra ver. Aqui a gente falta algumas brilhantes, né? Que no caso seria a foto das seleções, tá? Bom, aqui já tem o fundo, né? Que são algumas seleções que acabou... Que a gente não terminou. No caso seria a Coreia, que tem aqui algumas... A gente tem aqui Uruguai, Gana... Do metade pra cá do Alba, ó. Portugal, Camarões... Suíça, Sérvia, Brasil, Croácia. Tá, é. Pra cá falta umas... Tirando o Uruguai, que no Uruguai faltam três. Do resto pra cá falta uma... De todas as seleções... Faltam ali doze, onze... Algumas faltam sete, nove... Tá? Brasil vai ser difícil completar. Croácia falta bastante também. Marrocos... Não... Marrocos faltam um pouquinho, faltam seis. Canadá faltam nove. Bélgica faltam... Dois, três, quatro, cinco. Cinco. Então o nosso álbum de figurinhas tá indo nesse instante, tá? Tá indo nessa parada, nesse andamento. Ó, a gente tem aqui a Alemanha. A Alemanha faltam dois, quatro, cinco. Tá? Cinco. Eu vou pedir primeiro as figurinhas que eu vou estar pedindo pela Shoppe, tá? Pela internet. É... No caso eu vou estar pedindo as figurinhas pra gente completar a primeira seleção. Então, no caso eu iria pedir primeiro da Alemanha. Tem a outra... A Uruguai também, falta bem pouquinho. Espanha acho que eu vou pedir também, porque faltam só quatro. E a outra que eu vou pedir é a... Deixa eu ver, não lembro se é a Holanda. A França eu não sei, porque faltam umas seis. Tudo vai depender do dinheiro. Argentina eu vou pedir, porque faltam só três. Da Argentina eu vou mostrar pra vocês, ó. Faltam só três, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. E a gente também tem o Messi colado, fechou? A gente conseguiu o Messi trocando. Eu consegui trocando o Messi. Esse eu dei sorte. Tá. País de Gales. Irã faltou um pouquinho. Falta umas oito. Inglaterra também a gente vai estar pedindo, porque faltam só duas, mano. Aqui, ó. Inglaterra. Faltam só duas. Essa aqui. E essa de baixo. Fechou? E ali, acho que isso, no caso, seriam só essas seleções. A Holanda também, como eu falei pra vocês. Faltam só três também, ó. Holanda. E deixa eu ver qual é uma outra. Senegal. Faltam um pouquinho. Equadra falta bastante. Faltam doze figurinhas. E o Qatar, que é o primeiro aqui pra acabar. Faltam seis, tá? Seis. Aqui vem as golds. Enfim. Aqui também eu vou estar pedindo, tá? No caso, são as figurinhas dos estádios. Faltam três estádios pra gente completar. Um, dois, três. Não. Faltam quatro. Quatro pra gente completar. E aqui, no caso, faltam uma, duas. É. Só duas. Aqui a gente tem colado. Aqui também. Que, no caso, seria a parte de baixo da taça da Copa. E a parte de baixo do símbolo da Copa do Mundo. Fechou? Que é esse símbolo aqui, ó. Fechou? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mostrei pra vocês. Dei um feedback do álbum. E o que que eu vou estar fazendo com ele. O que que eu vou estar trazendo pro canal. Né? Algumas novidades ainda tem pra sair. Tá? Então fica ligado que a gente vai colar ainda figurinhas no álbum, tá? E aí a gente já tá na reta final. Fechou? Essas são as figurinhas que sobrou. Talvez a gente não troque. Vamos guardar dentro da nossa abóbora. Essa da Coca-Cola também. Talvez eu cole em algum lugar. Eu deixe aí, tá? Então é isso. Se gostou, deixa o like. Tamo junto, olha o nóis. E fui! Tchau!